Legendas por TIAGO ANDERSON Me cancela, tipo mandala saindo da sala Minha linha voando, cheia de seral E dadado as cabeças quando rela nela Partiu para o bar e fugiu da balada Batemos tambores e eles panala Roubamos a cena, não tem canivete As batidas rete que nem mussarela Quente que meia chapinha no crespo Não, os crespos estão se amando Faço questão de botar no motês Que pretas e pretas estão se amando E quente que nem o conhaque no copo Sim, por santo tamo derrubando E aquele orgulho que já foi roubado Na bola de meia vai recuperando Tell me if you like what I write every night Tell me if you like when I write every night Tell me if you hate that I'm black and I'm white Tell me if you like what I do every night I feel a melody inside of my veins I feel a melody inside of my brain I wanna let it sing, I wanna let it breathe I'ma let it sing a little more and leave Yeah, 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 yeah Red que nem mussarela Quente que nem a chapinha no crespo, não Os crespos estão se amando Faço questão de botar no meu texto Que pretas e pretas estão se amando Quente que nem o conhaque no copo, sim Pro santo tamo derrubando E aquele orgulho que já foi roubado Na bala de meia vai recuperando Oh, yeah Ok, let's go Yeah Ok, let's go Oh, yeah Ok, let's go Oh, yeah God damn Quantas vezes eu vou ter que me perguntar Eu vou ter que sair andando Vou ter que me mudar Coitas vezes vou ter que me perguntar Vou ter que sair andando Vou ter que me perguntar Infelizmente Esse sentimento é permanente Infelizmente Esse sentimento é permanente Mentre eu falo Você não entende Nanananananana Não sei o que te falar Nanananananana Tão felizmente Esse sentimento é permanente Infelizmente Infelizmente Esse sentimento é permanente Mentre eu falo Você não entende Nanananananana Não sei o que te falar Nanananananana Quantas vezes eu vou ter que me perguntar Eu vou ter que sair andando Vou ter que me mudar Fica al mundo Calado Too strange Chega perto, cola aqui na esquina Se tiver na brisa, se tiver afim Tô vendendo só essa brisa Soltando uma zima, fumando fininho Minha mina do nada, do lado parado E ela não parava de rir Olhando pra mim Quando a Mari me ama Na cama Falo foda-se a fama Foda-se o drama Só quero a grana É granada de grama Só quero a grana A Mariana que brota no show Ela quer grana, eu não pôs Ela falou que me ama Quando eu tô na cama fumando esse grow Não quero falar de amor Cada lugar que eu vou Quando ela chega já muda, meu amor Não, prata, mas por favor Eu tô mudando minha mente Tô disciplinado, eu não quero usar Falei com a Mariana, perguntei pra ela Falou que ela não quer mudar Ela chama no reding Fala que ela vai vir Esse com mim, ela quer me chapar Ela quer algo de mim Fala que ela vai vir me encontrar Quando a Mari me ama Amar na cama Falo foda-se a fama E foda-se o drama Quando a Mari me ama Amar na cama Falo foda-se a fama E foda-se o drama E foda-se o drama Meu nome é Danny Boy Boba Banks E a gente é o Too Strange Espero que vocês curtiram aqui a nossa sessão Tamo junto, família Bip, bip Semana Com certeza Bip, bip Tchau Tchau